Não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Mas sem difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Senhora baixou aí, rapinha! Alô, Serria! Joga a mocinha pro céu! Um, dois, canta! Mas se o seu telefone tocar Eu não vou ver atrás Passa! Passa o que sempre fez Obrigado, Bahia! Obrigado, Bahia! E mais se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não vou ver atrás Eu já bebi Passa o que sempre fez E não me atenta nenhuma vez Meus amigos, voltei! Vota fora, bebê, que eu tô solteiro de novo Meus amigos E eu tava ficando louco Vota, bebê, que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei! Tava ficando louco! Joga a mão pro céu Joga a mão pro céu Joga a mão pra cima Todo mundo e diz Pai, safadão! Pai, safadão! Diz! Eu disse Pai, safadão! Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas o que busquei Só que deu errado Deixa eu te contar Eu não sei nem minha Meus amigos na balada Eu tomando sorvete E eles mesmos E pois é meu amigo Todo é certidão Eu tava mexendo com o pinga No do que com o coração Chama na bota Meus amigos, voltei! Fora, bebê, que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei! Eu tava ficando louco! Fora, bebê, que eu tô solteiro de novo Dupida é mais legal Dupida é mais gostoso Quem gostou faz barulho Pro safadão aí, Serrinha! Faz barulho! Eu preciso te falar uma parada Eu bebi, se duvidar Eu preenchei a cara Aqui no show do safadão de novo Fala aqui, ó Fala aqui, ó Diz! Diz! Eu bebi Eu bebo de novo Eu tô achando que bebi Foi pouco Então não vem a minha rola Não vem não! Turti Eu curto de novo Para de besteira Ô, prendinha, um beijo, prenda, milena, um beijo Eu tô numa relação e não em uma prisão Nada que eu faço que eu quero porque eu tenho o direito de me divertir Eu tô numa relação e não em uma prisão Galera aqui na frente, galera destraz, mãozinha pra cima, sem preocupação Fala, aqui, fala, isso, pra cima Fala, aqui, com a minha mão, que hoje eu tô sem paciência e não quero Joga a mão em cima e diz, fala, aqui, com a minha mão Fala, aqui, com a minha mão, que hoje eu tô sem paciência e não quero Vai, safado! Vai, safado! Eu disse, vai, safado! Vai, safado! Mas como é que você ainda... Jornada de andas, porta, vai quejar! Leite não tem coração, não tem juviz Fez o que fez e bem me pede pra voltar Você não merece, não Você não merece Jogou a nossa história Produtos Para, boa, abraço Dia, sonho Aquele é um porcento, mone Quer saber Bate palma Bateu Você não merece Você merece o tipo de... Bora! Vai! Agora se está aí de camarote Robertson! Eu tô curtindo na palada, só dando um virote E você de bombeira, sem queira, geladeira Agora se está aí de camarote Para, aqui, eu bebei no gelo, tô com a doce Eu tô curtindo na palada, só dando um virote Eu não me disse qual é a melhor cerveja do Brasil Pra aprender Brincadeira Vai! Toda a família serra mais uma vez, um beijo, obrigado! Eu te faço de laranjinha em chuva, você todinha e você gostou Imagina se eles soubessem o que eu faço contigo Quando faço amor, eu faço amor Eu te faço de laranjinha em chuva, você todinha Vaqueiro Neco Menezes Não é que eu não queira você Meus olhos fodando o tempo que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa Segura baixinho Canta comigo assim, Afrão Toma aí de trás, canta também, canta, vai! Por enquanto Baixinho A gente se encontra Pra depois amar Ainda Essa música é boa viu Por enquanto Por enquanto Vamos ficar quieto Em cima do muro O tempo é que vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que tá Pra gente se encontrar pra depois Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto Vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é que vai dizer nosso futuro Só passageiro Brenda Não tô afim de relacionamento sério Porque já estou vindo de um bem complicado E esse lance de amar por enquanto eu não quero O meu coração ainda está tão machucado Cê acredita? Que é vil e safadão? Hã? Alô, cê ria? Alô, cê ria? É pra balançar É pra balançar É pra balançar Chega a mãozinha pra cima Todo mundo e diz assim Essa novinha é terrorista Essa novinha é terrorista Essa novinha é terrorista Olha o que ela faz no baile Pra que faz amiga Muito explosiva Não mexe com ela não É muito explosiva Mãozinha pra cima Olha Explosão Meninas, desceu Vai, chão Quando ela mexe Desceu o bombô no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra E o bombô no chão Chão, chão, chão Eu disse quando ela paga E o bombô no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Na guitarrinha do meu peito Chão, 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 chão Ela me disse que é a melhor cerveja do Brasil Essa novinha é terrorista E olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas E é muito explosiva Não mexe com ela não É muito explosiva Não brinco com ela não Olha a explosão Quando ela bate Desceu o bombô no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela saia com a bunda no chão Pits e safadão Oxi Olha aqui com a Cassandra Na bunda no chão Quando é Cassandra Na bunda no chão Alô, minha amiga Semineto Semineto Gente, boa demais Prefeitão diferenciada A vida é que você escolheu se aventura Criando um reino que nem mesmo tempo é capaz de dourar Erra uma vez é humano, mas duas ou três pra mim é exagero Você conseguiu transformar o meu sonho de amor virar um pelo Vem, 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 vem Eu não tô dizendo Tô dizendo adeus Eu tô Tô querendo amar Alguém que ame como eu Eu não tô dizendo Já porque Tô dizendo adeus Eu tô querendo amar Alguém que ame como eu E me deu Que você não deu Lê, 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 lê Tô querendo amar alguém que ame como eu Eu não tô dizendo tchau Eu tô querendo amar alguém que ame como eu E me deu o que você não deu Tô casado, namorando, tô solteiro Tô casado, namorando, namorando, tô solteiro Mais rápido, eu tô casado, namorando, tô solteiro Segunda parte Se pergunta por mim, não me viu Tenho três, estado civil Tô casado, namorando, solteiro Se pergunta por mim, não me viu Tenho um, dois, de novo Joga a mãozinha lá em cima Joga a mãozinha lá em cima Joga a mãozinha lá em cima Um, dois, um, dois Eu tô casado, namorando Tá lindo? Eu tô casado, namorando, solteiro Tô casado, namorando, solteiro Quem tá feliz, quem tá curtindo o safadão Tira o pé do show, tira o pé do show Pula, pula, serrinha, pula, serrinha Tô casado e tem uma namorada Minha namorada, ela sabe que eu sou casa Eu sou casado O problema é que eu sou baladeiro Quando eu saio, eu falo que eu tô solteiro Eu tô solteiro Coloca a aliança no meu bolso Eu desligo meu celular Eu falo que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Eu vou colocar a aliança no meu bolso Eu desligo meu celular Joga a mãozinha lá em cima Tô casado, namorando, isso Tô casado, namorando Se pergunta por mim, não me viu Um, dois, eu tô casado, namorando, solteiro Tô casado, namorando, solteiro Se pergunta por mim, não me viu Que nome diz que é o melhor cerveja do Brasil Meu patrão, Jorge Luiz, Mossa Flodinho, Escarreta, Mossa Flô Cavião Tantão Chegadinho do Lobo de Dizio Eita, porrazão Olha aqui, fala pro papai que você... Doutor Marcos! É amor Vou te dar só o amor Olha aqui, fala pro papai que você... Ponte do esporte! Bora, posta a dança ali! Vou te dar só o amor Cheguei casada, cheirosa Na cama de camisó Quem comanda é você Eu tô solteiro e mais nada Quem comanda essa parada Eu tô doidinho pra te ver Bateu certo, a marca do sucesso Fala pro papai o que você quer É amor Bateu certo, a marca do sucesso Eita, porrazão Chama ela pra dança a chama Chama ela pra dança a chama Eu tô solteiro e mais nada Bateu certo, a marca do sucesso Fala pro papai o que você quer Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim E você não vive sem mim E você não vive sem mim Ela me conheceu Cachorro e se apaixonou por mim Assim Eu apronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história, né, a dama Olha, eu apronto Eu apronto, ela perdoa Eu vou pegando Joga a mãozinha pra cima assim, ó Pro lado e pro outro agora assim, ó Vai Mãozinha pro lado Pro outro Pra lá E os homens Vão fazer assim, ó Quem gostou faz barulho Tá claro, você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo assumir Soltar a voz e dizer Solta a voz Sou se envergonha mesmo Sou se envergonha Sou se envergonha Sou se envergonha Sou se envergonha Apaixonado Não é meu peito É meu jeito Carudinho Sou descarado mesmo Sou descarado Apaixonado Mesmo E se você for embora Eu também vou te buscar Na sua Bahia Aposta do... Ué, ué, ué Vou te ligar Vou te olhar É na pegada do papai Dança, vai Ai Ai, 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 ai Bora, Brunão Bora, Brunão Neto Tapajós Tá de pega Essa chuva de esquema Que eu tenho que até Olha assim quando eu me encontro a vizinha Que sim, na PC eu me encontro a vizinha do lado Até o dia daquela menina Que cura na esquina da rua de morte Tudo acontece Já de manhã Certo Porque tem mais duas Não dá pra negar Vinte semanas Tá tudo embalado Canta comigo Canta comigo Canta comigo Você partiu meu Mas meu amor Não tem problema Agora vai Agora vai sobrar então Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Um pedacinho pra cá Diz Eu disse só um pedaço Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor Não sinta pena Não, não Agora vai sobrar então Só um pedacinho pra cá Catuava Hoje os cortes Ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Então para Já pode ficar pelada Não repara Que a casa tá bagunçada Você tá travada No meu som ela dispara Ainda mais que tu tem cara de safada A Nani é uma criança Daqui a pouco Vamos lá E Loja WS Vai em Brasana Lavinia Vai em Brasana 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 Pra ser amor Data Casa Amor Engola Chegou Embora Eu não vou Agoraame se aprende a dar valor Va na sede de passar Ser amor Mas é que agora tá com tempo pra me escutar E agora diz que ama e que vale Sei que a cena é forte, vai doer agora Arruma em minha mala e tô caindo Você não percebeu Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Igual o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Igual o choro, embora eu não vou E agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Uou, 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 uou O safadão mandou descer Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Agora sobe Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Vai descendo, sobe, 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 sobe Vai descendo, sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Bota a cela pro cavalo que o vaqueiro quer correr E o safaneiro puxa o palco que a galera quer dançar Porque não sei o que, o que, até o dia clarear Amiga, parceira, só se for amiga solteira Amiga, parceira, só se for amiga solteira Livre e louca, curte a vida e o melhor não vou te dizer Amiga, parceira, só se for amiga solteira Amiga, parceira, só se for amiga solteira Quem tá do lado, atenção pergunta para as mulheres Quem está do lado da sua melhor amiga? A sua melhor amiga, aquela que você confia Ela está aqui do seu lado Então olha pra sua melhor amiga e diz assim Amiga, parceira, só se for amiga solteira Amiga, parceira, só se for amiga solteira Balança, serrinha, balança, serrinha, balança, serrinha Amiga, parceira, só se for amiga solteira E meu ex-amor tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Toma um gole aí, toma um gole que eu vou cantar, vai E foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico Fui rico de amor E hoje estou tão só A porta do baquejada Bora, vai assim Alô, meu amigo, o resto da posta do ponte do esporte Doutor Marcos Anasso Bahia Agora essa daqui vai pros cachacena da baquejada Eita, Renan Alô, barpa aí Alô, barpa aí Barpa aí Tem ou não tem? Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver E ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Joga a mãozinha pra cima Levanta o copo E os cachaceiros Canta aí Eu vou ficar Na noite fria, solidão Carlinhos, Serra, meu patrão, lavadinho Meu nome Eu vou ficar Eu começo triste de paixão Em cada sol de verão No toque Só vocês Só vocês Só vocês Vai, locutor Vai, locutor Eu tô no celular Falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo, locutor Liguei pra te dizer Manda um recado E um beijo E um beijo Ficar aqui A saudade dela É cheio De desejo Diz pra ela Logo Eu só quero Mais um beijo Com a sua cerveja na mão Com o seu copo Você vai levantar agora E vai dizer assim ó Que nem suba E que nem desça Aí você toma um gole bem caprichado E diz que vai tudo pra cabeça Safadão Aquele 1% mais safado do Brasil Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de belas Pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão Eu ligo no outro dia Do meu chão É domingo de manhã Vamos pegar uma praia Da saudade do seu beijo Pra tudo nas iguais Então põe a mão pra cima E passando energia positiva E canta comigo Bahia Canta Serrinha Um, dois, três Tô namorando todo mundo 99% Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safadinha nas castelas Tô namorando todo mundo 99% Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safadinha nas castelas Joga a mão pro céu Joga a mão pro céu E diz vai safadão Vai safadão Vai safadão De... Vai safadão De... Vai safadão Brincou Brincou... Brincou... Virou... Virou... Tchim, tchim, tchim Um brinde pra ela Tchim, tchim, tchim Que não me ligou Tchim, 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 tchim Me deixou solteiro Vai que é a tua galeguito Tchim, 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 tchim Tchim, tchim, tchim Vai se eu sou Tchim, tchim... Tchim, 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 tchim Tchim, tchim... Tchim, tchim, tchim Tchim, tchim, tchim Se eu quero poesia Eu não escuto roupa Não, mas eu tô brigadão Mas eu tô novo Tchim, tô solteiro Tchim, tô solteiro Olha balada Olha tô nem aí Pra nada Eu quero... Olha a novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Chão, 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 chão E quem gostou dá um gritar Faz barulho, barulho Eu sou praieiro Sou guerreiro Tô solteiro Faz que domingo diferente Eu sou praieiro Sou guerreiro Eu tô solteiro Tira o pé do chão, serria Vai! Daqui a pouco eu tenho um amigo Kiko Chikadora Maiara e Marisa Joga a mãozinha lá em cima da Bahia Eu sou praieiro Sou guerreiro Eu tô solteiro Vem, quero mais o quê? Sou praieiro Sou guerreiro Eu tô solteiro Quero mais, quero mais Quero mais verão Quero mais tesão Quero mais guerreiro Quero mais amor Dentro do coração Quero mais dinheiro Eu quero praieiro Quero namorar Quero mais alegria Quero mais Rio de Janeiro Quero mais tempo de paz Quero as meninas de Minas Gerais A mulherada de Serria Quero mais, quero mais o quê? Quero mais o quê? Sou do litoral Eu sou do mundo Eu sou do carnaval Porque sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo Joga a mocinha pra cima, todo mundo e vem, vem Eu sou praieiro Sou praieiro Sou solteiro Quero mais! Tchau, lá, lá, lá Vai, japa! Agora as palmas vão ser assim, ó Vá, 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 tchau, 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 tchau Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Deus quer ver Agora vou fazer o seguinte Dá um abraço na pessoa que você ama Abraça o seu amigo cachaceiro agora Abraça a sua turma de amigos E tira o pé no show Tira o pé Semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Ó o capa louca, mal E aí, Natan Só quero amar Vai, Natan, Natan Quero a mocinha É que eu espero Grita a mão de ti Só quero amar Tra-lá 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 beiden We IDEN A De Tra-lá 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 Ra-lá Ra-la Tra-lá Ta-lá Só os homens agora, mão pra cima Só os homens, chama o Samu Pega Nani Só as mulheres Obrigado, Maquejada de Serrinha Muito obrigado, Carlinhos Serra Muito obrigado, Vardinho Muito obrigado pelo carinho Pela presença de todo mundo Se não se beijar, se abraçar Pelo safadão Obrigado, gente Beijo das mulheres Um abraço da rapaziada Que Deus abençoe o caralho de vocês Viva Deus Um beijo Obrigado Um beijo Um beijo